Olá, Futecelebers! Vamos falar hoje de um argentino que já jogou nos dois maiores times do país e que agora defende o Fortaleza. Sim, é o Tomás Pochettino, um volante com muita qualidade e que vem se destacando nos últimos tempos. Quer saber como ele vive, sua fortuna, suas tretas e conhecer melhor suas conquistas? Então vem com a gente que já vai começar! Ô, ô, ô! Pra que a pressa, meu pochete? Antes, ajuda o pai aqui! Deixe seu like e se inscreva no Futecelebers, o canal que te conta tudo da vida, dos luxos e das tretas dos maiores jogadores do Brasil e do mundo. E pra não perder nada, já clique no sininho! E você pode virar membro e ter várias vantagens por uma merrequinha por mês. Venha ser um Futeceleber VIP! Tomás Pochettino A.k.a. Pochettino Nasceu em Rafaela, no distrito de Santa Fé, na Argentina, em fevereiro de 1996. Desde pequeno, já dava sinais de que o futebol seria sua vida. Rafaela, uma cidade pequena, sempre foi seu palco. E as ruas e campinhos de lá foram seu primeiro contato com a bola. Ele começou a jogar em escolinhas locais e logo chamou a atenção dos olheiros, que viram nele um talento especial. Em 2015, aos 19 anos, Tomás foi contratado pelo Boca Juniors, um dos maiores clubes da Argentina e da América do Sul. No entanto, a vida no clube de Buenos Aires não foi fácil para o jovem. Apesar das expectativas, ele não teve muito espaço. Em sua primeira temporada, entrou em campo apenas uma vez. Buscando mais tempo de jogo e desenvolvimento, foi emprestado ao Defensa e Justiça, em 2016. O clube, apesar de menor, disputava a primeira divisão argentina. E era conhecido por dar oportunidades a jovens talentos. Foi lá que Tomás teve a chance de mostrar seu futebol. Em dois anos de empréstimo, ele disputou 44 jogos e marcou quatro gols. Embora não tenha conquistado títulos, ganhou muita experiência e confiança. Em 2018, retornou ao Boca Juniors, mas nem entrou em campo. Foi imediatamente emprestado para o Talheres, também da Argentina. Em Córdoba, o Meia encontrou uma nova oportunidade para brilhar. Em sua primeira temporada, Pochettino foi crucial para a equipe. Tanto que, no ano seguinte, foi adquirido de forma definitiva. Mesmo sem balançar as redes, ele se transformou em um dos líderes do time. Sua passagem foi marcada por seu comprometimento e consistência, ganhando a confiança da torcida e dos colegas de equipe. Era hora de sair da Argentina, né? E a chance não demorou a aparecer. Em 2020, Pochettino encontrou um novo desafio ao se transferir para o Austin FC, da Major League Soccer, nos Estados Unidos. O clube era novo na liga e estava em busca de jogadores talentosos para se estabelecer no cenário do futebol americano. Tomás aceitou o desafio e rapidamente se tornou uma peça importante no meio-campo da equipe. Em duas temporadas, disputou 31 jogos e marcou dois gols. Sua habilidade para controlar o ritmo de jogo e sua visão de campo ajudaram o Austin FC a se firmar na MLS. Sua passagem pelo clube norte-americano foi uma vitrine importante, mostrando seu talento em um mercado emergente. E funcionou! Em 2022, Tomás foi emprestado ao River Plate, um dos maiores clubes da Argentina e rival histórico do Boca Juniors. No River, Pochettino teve uma oportunidade de jogar ao lado de grandes nomes e disputar competições de alto nível. Apesar de não ser titular, teve boas participações em jogos importantes. Ao todo, entrou em campo em 20 partidas e marcou um gol pela equipe Portenha. Ao fim do empréstimo, foi a vez de um time brasileiro entrar em cena. Assim, em 2023, Tomás Pochettino se transferiu em definitivo para o Fortaleza. No impressionante Lion, comandado por Juan Pablo Voivoda, o meia se encaixou como uma luva. Versátil e com ótimo passe, ele se transformou em titular absoluto e destaque do time, além de ser um homem de confiança do treinador. E se no seu primeiro ano ele jogou bem, em 2024 está vivendo seu auge técnico e esportivo. Pochettino lidera o ranking de assistências da temporada entre os atletas da Série A. Com o passe para o gol de Lucero, na vitória sobre o Flamengo, o meia chegou a 14 passes decisivos no ano, isolando-se no ranking. E também o líder desse quesito no Brasileirão. Desde que chegou ao clube, ele já fez 105 jogos, marcou 9 gols e distribuiu incríveis 23 assistências. Nesse período, já conquistou dois títulos, o Cearense de 2023 e a Copa do Nordeste de 2024. Pelo visto, a apaixonada torcida do Lion tem muitas razões para comemorar. Agora, me diz, você queria o Pochettino jogando no seu time? Nós aqui achamos que tem lugar para ele sim, viu? Deixe sua desejosa opinião nos comentários. Atualmente, o meia está no Fortaleza e ganha cerca de 250 mil reais mensais. Mas ele recebe bem, não é de hoje. Tanto nos Estados Unidos quanto na Argentina, ele já recebia um belo ordenado. No Instagram, tem 131 mil seguidores com quem compartilha seus lances em campo. Tomás Pochettino é conhecido tanto por sua habilidade em campo, quanto por sua natureza reservada fora dele. Apesar de atuar em grandes clubes de renome, ele conseguiu manter sua vida pessoal longe dos holofotes. Um feito notável em uma era onde a mídia está sempre em busca de detalhes sobre a vida dos atletas. Desde cedo, mostrou uma aptidão natural para o esporte. No entanto, mesmo com todo o talento, ele sempre preferiu um estilo de vida discreto. Amigos próximos e familiares descrevem-no como uma pessoa humilde e focada. Alguém que valoriza a simplicidade e a privacidade. Apesar disso, sempre que pode, visita sua família, a quem um craque é bem apegado. Numa entrevista, o craque revelou que todos da família torcem para o River. E quando foi assinar contrato com o clube anterior, seu pai vibrou muito com sua conquista. Assim como sua mãe. Atualmente, o craque mora em Fortaleza, uma das capitais mais bonitas do país. Num apartamento de luxo, localizado numa região privilegiada, bem perto do clube. E com uma boa área comercial. Avaliado em R$ 2,7 milhões. O prédio conta com lazer completo, com direito a duas piscinas maravilhosas, salão de festa e academia. A sala tem um amplo espaço com varanda coberta e cozinha americana em coceito aberto. No quarto, há uma cama king e varanda particular, com uma vista de tirar o fôlego. O banheiro com acabamentos luxuosos, que mais parece um spa. Ainda pode contar com bons restaurantes e bares próximos, que permite mais conforto para o craque. O craque tem em sua garagem uma Mercedes GLE 400E, avaliado em R$ 723.900. É um SUV que redefine o conceito de luxo híbrido, combinando desempenho, sofisticação e eficiência ecológica, em um pacote irresistível. Debaixo do capô, você encontra um motor de 2.0 litros turbo, acoplado a um motor elétrico, proporcionando uma potência combinada de 333 cavalos. A icônica grade frontal com estrela de 3 pontas. Os faróis LED de alta performance e as linhas aerodinâmicas esculpidas. Os assentos de couro macio, o acabamento em madeira de alta qualidade. Tomás Pochettino começou sua carreira no Boca Juniors, mas não teve muito aproveitamento durante a sua passagem no clube, entrando em campo somente uma vez. Depois, ele passou por outros times, mas o destaque acontece mesmo quando chega ao River Plate. Pochettino vem de uma família que torce para o River. Quando seu agente foi sondado, o craque quase não acreditou. Ao contar para seu pai, foi uma grande surpresa e ele chegou a não dormir e ligava frequentemente para o jogador para perguntar o dia da estreia. Em entrevista, o atleta chegou a comentar que toda a sua família era torcedores do River Plate. Isso sem falar que o jogador é sobrinho de Maurício Pochettino, ex-atleta do Tottenham e do Paris Saint-Germain. Segundo ele, as negociações foram mantidas em segredo e só falou quando assinou. E seus pais quiseram acompanhar o check-up com os médicos. Em entrevista concedida à ESPN, foi questionado qual era o time. E o craque não teve pudor e afirmou A verdade é que quando eu era criança, pertencia ao Atlético Rafaela. Sou de lá. Para o campo, meu pai me levou para o público. Até os 9 anos, também joguei no Atlético. Pochettino estava tendo uma excelente temporada no River Plate. Por que decidiu ir para o Fortaleza? Em entrevista ao jornal O Povo, o jogador revelou que conheceu o Fortaleza quando o River enfrentou o time. Que calor! O estádio lotado, pessoas alegres e as praias chamou a atenção do craque. Além do chamado de Juan Pablo Voivoda, com quem já tinha trabalhado. Segundo ele, quando falaram com seu staff, a oportunidade de um novo desafio encheu o craque de sentimentos bons. O jogador chegou ao Fortaleza ainda em 2023 e fez uma excelente campanha recentemente. Chegou a ser sondado pelo Santos, mas continuou no Leão do Pice. Em outubro do ano passado, o craque se envolveu num lance pra lá de polêmico na partida contra o Corinthians. Aos 27 minutos do primeiro tempo, o craque enfrentou uma forte disputa contra o volante Gabriel Moscato, do Timão, e acabou pegando a canela do atleta. O árbitro André Rojas aplicou o cartão amarelo, o que deixou os jogadores e o técnico do Corinthians revoltados. Enquanto isso, o VAR analisa o lance para revisar a decisão. Após isso, o VAR decidiu que o craque só merecia cartão amarelo. Segundo a análise, Pochettino recolheu o pé antes que atingisse o adversário com maior intensidade. Nas redes sociais, o público se dividiu e teve que apoiar-se o cartão vermelho para Pochettino. E aí, gostou de saber mais da vida, dos luxos e das polêmicas de Tomás Pochettino? Então fiquem ligados aqui no FuteCelebs. Toda semana você conhece mais da carreira, da vida, do luxo e, claro, das tretas dos maiores jogadores do Brasil e do mundo. Mas conta pra gente, quem você gostaria de ver por aqui? Deixe sua sugestão nos comentários. E agora você pode virar membro do canal e nos ajudar a ser cada vez mais profissionais. Como membro, você tem seus comentários destacados, ganha emojis exclusivos e ainda vai aparecer nos nossos agradecimentos. Então, venha de voadora e seja membro! E não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal FuteCelebs. E cliquem no sininho aqui embaixo pra não perder nenhuma novidade. Até a próxima, pessoal!